Gente, as imagens do Bolsonaro nessa, mais essa, mais essa, não sei bem como pode ficar, mas essa, esse passeio do Bolsonaro, do Chá de Esquilo Guarujá, eu acho uma coisa tão ridícula, eu acho uma coisa tão patética, a impressão que ele me dá é que ele se inspira muito no Mussolini, Mussolini tinha essa história de aparecer nadando, andando de bicicleta, andando de moto, forçava uma espécie de popularidade que é um pouco parecida com o Bolsonaro. Alguém falou para o Bolsonaro que ele... E aí é um negócio meio, junto a uma coisa meio de messiânica, uma coisa patética, né? E ele força umas risadas, forçadas, umas gargalhadas, forçadas. E fica uma coisa completamente constrangedora, né? Eu, particularmente, tenho pavor de gente assim. Tenho pavor de puxar saco, tenho pavor de gente que acha que sempre tem uma tiradinha, sempre tem uma piada. O Bolsonaro sempre tem um comentário homofóbico, comentário racista, comentário machista, para fazer sobre qualquer coisa, né? Aquela boca de carniça, né? Aquela boca de latrina, quando abre, abre. De bom, nunca sai nada, né? E ele tem uma fixação com esse negócio de gastar dinheiro público, né? De usar as coisas que o cargo permite, né? Vocês viram aquela notícia na semana passada? Foram 900 mil reais. 900 mil reais para pagar sete dias de despesa. Sete dias de despesa do Bolsonaro em Santa Catarina. Passeio de Jetski, aluguel de Jetski, Beto Carreiro. Só que cada um desses passeios, gente, só imobiliza uma quantidade enorme de seguranças. Tem agentes da presidência da República. Aí tem despesa de deslocamento. Tem despesa de diárias, né? Tudo isso aí ele faz para tentar criar essa imagem, né? Que evidentemente é uma imagem de alguém que reúne algumas características que são muito perigosas, né? O Bolsonaro é aquele cara que tem pavor da ciência, da medicina, do conhecimento, que procura flertar, né? Com aquele sentimento mais negativo, mais mesquinho que o ser humano tem. Sabe que a pessoa, quanto mais ignorante ela é, quanto mais ignorante ela é, mais certeza ela tem de que ela sabe tudo. Porque como ela sabe muito pouco, como ela sabe muito pouco, ela imagina que tudo o que ela sabe é tudo o que existe de conhecimento. A pessoa, quanto mais estudiosa ela é, quanto mais intelectualmente desenvolvida, quanto mais ela lê, mais ela estuda, mais dúvidas ela tem. Porque ela amplia o conhecimento. Ela amplia o conhecimento, né? Então, os grandes pesquisadores, os grandes cientistas, Fernando, são pessoas com muitas dúvidas. Que criam hipóteses, que estudam, que constroem alternativas, né? Para as dúvidas teóricas que eles têm. Então, o Bolsonaro, ele consegue ser uma figura popular no meio da ignorância. Porque a ignorância gosta disso. A ignorância gosta do desprezo pela cultura, pela educação, pela ciência, pelo conhecimento. Eu não conheço, gente. Eu não conheço. Falo isso para vocês com muita humildade. Porque talvez vocês conheçam. Eu não conheço nenhuma pessoa que eu tenha uma admiração que eu possa dizer assim, olha, essa pessoa aqui é apoiadora do Bolsonaro, mas é uma pessoa que eu admiro. Porque ela é um... Ela é alguém que... tem conhecimento. Ela é alguém que... Eu não sei, gente. Eu não conheço nenhuma pessoa. Eu não conheço nenhum ser humano que eu possa dizer que eu admiro e esta pessoa seja o apoiador do Bolsonaro. Então, infelizmente, a gente é obrigado a reconhecer que o Bolsonaro acaba provocando na sociedade os sentimentos mais medíocres, os sentimentos mais mesquinhos, os sentimentos mais... mais... mais desprezíveis que o ser humano pode ter. Por isso que ele é um cara homofóbico, ele flerta com o preconceito, com a discriminação. Ele é um cara racista. Racista. Então, ele flerta com o sentimento escravocrata que existe em uma sociedade brasileira. Ele é um cara machista porque ele faz questão de mostrar a Rose. Aquele da amiga Rose Figueiras, ele faz questão de mostrar o desprezo que ele tem pelas mulheres. pelas mulheres que estudam, pelas mulheres que têm autonomia intelectual, autonomia financeira. Agora, ele não faz isso por acaso. Ele faz isso porque ele sabe que na sociedade brasileira tem audiência para os movimentos que ele faz. Ele sabe que na sociedade brasileira parte do que ele diz tem algum nível de respaldo, tem algum nível de resposta. quem ainda não deu like pode dar um like que ainda não me disse a cidade que acompanha aqui o nosso bate-papo de minha cidade. Eu, particularmente, tenho uma verdadeira ojeriza, ojeriza ao Bolsonaro, aos filhos do Bolsonaro, à Bixeg, ao Queiroz, essa coisa doentia que eles têm, querendo andar de avião na FAB, gastar cartão corporativo, viajar de primeira classe, se esbaldar em tudo que eles podem. Eu tenho uma verdadeira ojeriza a esse negócio. agora, fique imaginando a maneira que eles se apegam a essas coisas e o desespero que eles devem ter só de imaginar que eles vão perder tudo isso, que eles vão perder tudo isso, só de imaginar que eles vão perder tudo isso. Isso deve provocar um pânico na Micheque, dos filhos, e saber que depois que não tiveram a presidência da República, não vão ter como se protegerem desse monte de inquérito, desse monte de investigação que o Bolsonaro é um imbecil, imbecil. Agora, por exemplo, ele nega que ele tenha dito que ele era solidário à Rússia. Tem um vídeo dele dizendo somos solidários à Rússia. Aí ele faz um vídeo e diz assim, duvido que alguém mostre um vídeo dizendo que eu sou solidário em algum país, aí tu mostra o vídeo, somos solidários à Rússia. Que é outra coisa também absurda, que ninguém sabe explicar dessa inconsciência o que o Bolsonaro foi fazer na Rússia. Uma semana antes de começar a guerra, uma comitiva de mais de 50 pessoas, entre elas 32 militares, tem pessoas que o custo da viagem custou quase 40 mil, porque tem uma turma que não foi no avião dele, que foi em outros aviões. Gente, teve gente que foi com ele que custou 40 mil reais a despesa da pessoa. Hein, Romeu? O cara errado, na hora errada, no lugar errado. O cara errado, na hora errada, no lugar errado. eu pensei, esse Bolsonaro, ele é a expressão daquilo que de pior o ser humano tem. Aquilo que de pior o ser humano tem. E, além de tudo, faz o Brasil passar verboeiro. Expõe o Brasil no cenário internacional, faz com que o Brasil se ouvirem motivo motivo de piada, motivo de chacota na sociedade, pelas estupidezas que ele fala, pelas estupidezas que ele diz. eu me arrusco dizer para vocês com toda sinceridade que se o presidente Lula fosse o presidente do Brasil hoje, o Lula teria um papel de mediador nessa crise. se o Lula fosse o presidente do Brasil, hoje o Brasil teria um papel de mediador, como foi no Iraque, como foi no Irã. ocorreram conflitos graves a nível internacional durante os nossos governos. E o presidente Lula sempre cumpriu o papel de mediador, de apaziguador com o George Bush, com o Obama. Eu tenho certeza que se o Lula fosse presidente da República hoje, o Brasil estaria ocupando um papel de construção de uma solução que evitasse a morte de mais civis. Eu tenho absoluta convicção disso. Pelo respeito, pela autoridade que ele conquistou no cenário internacional, se nós tivéssemos o Lula hoje à frente da presidência da República, nós tivéssemos uma situação muito diferente e um papel muito diferente para o Brasil como busca da construção de uma solução para essa crise que o Brasil está voltando. É isso. Ah, por que ele está dizendo isso? Gente, o George Bush vem falar com o Lula sobre a questão da guerra do Irak. Obama, conflitos internacionais gravíssimos que o Lula foi chamado para ser ouvido, para opinar. Agora, alguém vai esperar que o Bolsonaro tenha algum papel para cumprir na conjuntura internacional? Que o Bolsonaro tenha algum papel a cumprir? Na complexidade dessa geografia, dessa geopolítica complexa de um jogo de poder que levou a humanidade a assistir o que nós estamos assistindo na Ucrânia, a maior mobilização de tropas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O conflito mais grave que ocorre no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. E qual é o papel do Brasil? Ninguém sabe. O Bolsonaro foi lá gastar dinheiro à toa numa comitiva com mais de 50 pessoas que ninguém sabe o que foi fazer. Os bolsonaristas podem não gostar e eu sei que não gostam do que eu vou dizer. Mas, infelizmente, é como se hoje nós não tivéssemos presidente. É como se o Brasil tivesse jogado a própria sorte. É como se nós não tivéssemos ninguém à frente da presidência da República que pudesse de alguma forma colaborar, contribuir para que o Brasil tivesse um papel de mediador. Tá bom, gente? Então, um abração para vocês e a gente conversa depois. 由ado, Deus. Tchau, tchau.